E aí, gente, tudo bom? Eu sou a May Greskowiak. No vídeo de hoje eu vou testar com vocês esse creme de pentear da Oh My Cosmetics, que é o Ninguém Segura Esse Cacho. Em breve eu vou trazer a resenha da máscara dessa linha, mas hoje vamos focar aqui no creme de pentear. Produto No & Low Pool, produto vegano, pra cacheadas e crespas, promete definição e volume, porque diz aqui, esse creme do poder define e dá o volume que você quer. É isso que eu quero ver. Olha só o que diz aqui atrás. A linha traz colágeno vegetal e óleo de coco pra acabar com o frizz e nutrir os fios com muito amor. Então o que a gente vai analisar é a definição, o volume e o controle de frizz. Só que pra constar eu tenho que dizer pra vocês que a umidade ainda tá em alta por aqui, não tem o que fazer, gente. Se der um frizzinho não vai ser culpa do produto, eu acredito. Mas vamos torcer pra que ele segure o frizz causado pela umidade. Só que antes de mais nada, eu quero te convidar pra se inscrever nesse canal. Caso tu seja novo ou nova por aqui, é só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se e ativar as notificações, clicando no sininho e marcando todas. Porque eu trago vídeo duas vezes por semana, na terça e na sexta, muita resenha de produto vegano, muita dica pra cabelo e eu acho que tu não vai querer perder. Vamos ver a textura. Parece-me um creme leve. Ó, escorre. Espalhabilidade mediana. Vamos ver o desembaraço. Meu cabelo tá com um pouquinho de nó. Tem gente que não gosta muito quando o creme deixa o cabelo branco, mas eu particularmente prefiro. Mais uma coisa. Sensação de mão oleosa aqui, tá? E eu acho que é por causa do colágeno, tá uma sensação de como se tivesse uma película protetora. Tô gostando do desempenho nessas duas primeiras mechas. Olha, gente, como é um produto liberadíssimo, não tem problema aplicar aqui perto da raiz, tá bom? Mas olha, de desembaraço ele tá desempenhando bem também. Tá um desembaraço bom, não tá puxando meu cabelo, tá desfazendo os nós. E é isso que um creme de penteado tem que fazer basicamente, né? Pra depois ele proporcionar outras coisas. E olha só, já tô criando muita expectativa pro resultado desse creme. Eu espero que cumpra. Porque aqui na aplicação foi perfeito. O restinho das mãos aqui em cima. E um pouquinho na franja, porque esse produto, ele é protetor térmico também. Eu acho que eu esqueci de comentar, mas ele é. Apliquei em todo o cabelo. Agora eu vou amassar com a toalhinha de microfibra pra tirar um pouco do excesso. Pra ir ativando os cachos. E agora eu vou deixar secar. E se eu precisar do secador, da toca difusora no caso, eu comento pra vocês aqui na hora do resultado. Gente, voltei. Esse aqui é o resultado, tá? Meu cabelo não secou 100% ainda. E eu tive que dar volume nele, porque ele tava super murchinho. Os cachos estavam super grudados. Apesar de ter ficado branco de creme, não ficou durinho. Mas agora é hora de conferir as promessas. Mas agora vamos conferir as promessas do produto. Primeiras promessas de rótulo é volume e definição. O volume, como eu disse, eu tive que dar. E a definição tá mediana, gente. Não tá aquela definição incrível, mas tá uma definição boa dentro da curvatura do meu cabelo. Porque ele é 2C, 3A. Ele não é muito fechado, também não é muito aberto. É mais ou menos. Então ele tá dentro da curvatura, mas pra natural. Tá um cachinho que vai e volta. Isso aqui tá muito legal. Eu gosto quando o produto dá esse efeito de vai e volta. Mas assim, não definiu tanto quanto outros cremes de pentear que eu já testei definiram meu cabelo. Outra promessa que tinha aqui atrás era de controlar o frizz. Gente, vocês tão vendo aqui, né? Que tá com um pouco de frizz, tanto aqui em cima quanto no comprimento do meu cabelo. Só que assim, como eu comentei, o tempo tá úmido. E não é só meu cabelo que tá com frizz. Eu observei o cabelo de outras pessoas que eu convivo. Tá com frizz também, então não foi problema do produto. Eu acredito que em outro tipo de clima, sei lá, mais seco, ele não vai ficar tão frizzado ou vai ficar com nenhum frizz. No geral, eu posso dizer que tá um resultado mediano, um resultado bom até. Mas assim, eu acho que faltou um pouquinho de brilho. Porque se tem colágeno e tem óleo de coco, a gente espera um pouquinho mais. Confesso que pelo preço e pelo resultado eu não compraria novamente esse produto. Ele é muito bom em desembaração, ele se desempenha muito bem na aplicação. Dá um resultado legal, mas eu não compraria novamente. Agora chegou a tua vez de comentar aqui embaixo o que tu achou desse resultado. E também, se tu já usou esse creme de pentear ou algum outro da One My Cosmetics. Conta aqui embaixo a tua experiência que eu gostaria muito de saber. Mas enfim, gente, por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu vou trazer a resenha da máscara dessa linha. Então fiquem atentos aos vídeos. Não esqueçam que a gente tem encontro marcado aqui no YouTube duas vezes por semana. E eu vou deixar aqui do lado mais dois vídeos. Pra vocês continuarem assistindo ao conteúdo aqui do canal. E sem mais enrolações, eu vou indo nessa. Beijo. Tchau.